Muito bem, voltamos para o tempo de partida Operando agora nos... Movimento lá, bola sim, bola rolando para o segundo, o tempo começa Vamos lá Brasil, mais 15 minutos Agora o primeiro, vai pintando o lado, vai dar uma rebote A passada, a bicicleta Anderson Charley começa agitado Charley começa agitado Vamos lá, vai pintar a cobrança Vamos junto, bola rolaço Gol É do Guerreiro Abre o marcador aqui no Recife o Guerreiro 1 a 0 E foi no início do segundo tempo 1 a 0 Guerreiro Partiu para atacar, o gol de Passara que vai pintar agora, dominou Cobrança já feita, já rola, já Anderson domina Anderson puxou para a direita A preferência era dele na batida O jogo de novo desvio E aí 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 Lars Web está muito grande Barulho A interferência está muito grande O jogo paralisada agora A interferência está muito grande O véio E aí E aí E aí E aí E aí O Ganheiro A interferência é muito grande Olha a bola dominada Perdeu também Afasta, conseguiu afastar Feita a cobrança, não desvio e ninguém pegou Olha o domínio, já toca Na ponta Lucas Lucas deixou lá, Wagner Wagner, Ian pede atrás Wagner já toca errado na batida Saiu A interferência é muito grande, minha gente Agora sim, tudo ok, eu acho Eu acho Eu acho Rolou Tentou o toque lá com o número 10 O Paulo está por ali Tocou, já estava lá na partida De novo, outra vez saiu A partida está valendo Tocou a bola Olha o toque em Luan Nossa Luan fez uma grande defesa agora Uma grande defesa de Luan Vamos lá, tocou a bola Tentou a bicuda Bora, briga pela bola Primeiro do goleiro Luiz Luan de cabeça Luan de cabeça Paulo de cabeça E Luan tirou O gol foi do goleiro Luiz 1 a 0 Opa, caiu no chão Não vi nada Briga pela bola Anderson e Paulo Bate, né? Bate E saiu a bola Luan domina Lá vai Luan Lá vai Luan Se aproximando Vian Bola saiu a lateral Para a equipe Do ETR Escola técnica Ajeitou Vá Vian Mundial Sub-17 Estevei é muito mais Brasil Mundial Sub-17 Brasil E o Duras Quarta-feira Para as 21h30 da manhã O povo faz a festa Levantamento bom Cabeçada Briga Recuperou Iã Bola dobrada Passou na ponta Passou Pro lado Perdeu Luan Procura Luan Procura Bateu Rebateu Olha a briga Entrou o Emerson Número 14 Na equipe do ETR Cruzamento Não deu para Paulo Contra Ataque Lava Lucas Olha só Saiu Vou Do Tato Agora Parou o jogo Parou o jogo Parou o jogo Parou Parou O jogo A bola É pertencente A equipe Do F.T.E. Escola Técnica Matasura Que é o Pernambuco Do Brasileiro Cobrança Feita Bateu Luiz O goleiro segura Estamos aqui diretamente No ginásio Lúcio do Ávila Ginásio do professor Lúcio do Ávila Não valeu o gol Não valeu o gol Estamos somente na espera A partida A partida vai rolar agora Agora vai reiniciar o jogo Reinicia da partida Vamos lá Autorizado Tocou para trás Luan Guiã Guiã Segunda Prefé de Luiz Prefé de Luiz Olha a cobrança Outro toque Agora lá saiu É novo canto É novo canto É novo trio de canto Bora bola tocada Luiz Depende Vai dar uma volta A bola voltou Luan Perdeu a bola Emerson Puxou o marcador E o visto da falta Tocou a bola Já tá maravilhoso Já começou Na batida E tirou O Chute E Matheus Ora bola dominando Na batida Pulou Pronto de novo Agora do Guiã Por aqui o Sidney Sidney Sobrança feita Rolou A bola Tá valendo Olha a briga Bola fora É meta Para o goleiro Luan Mundial Suba 7 3 TV É muito mais Brasil Bola lá Vai ficar Vermelho Só arremessou O goleiro Lucas Olha o goleiro Dando chutão Olha Já senti o mosto Já senti o mosto Tocou a bola Bora aí Vem sobre o meu modelo Vou abraçar o Guiã Guiã na mão Levanta pra frente Pra ninguém O jogo tá complicado E os torcedores vão rapçar o goleiro Que consequentemente vem em nossa direção também Vem em nossa direção também Vamos lá Atrapalhar o goleiro De toda forma Olha a picona na bola Bola saiu Vai pintar a cobrança Luan na bola Luan na bola Arremessou Dominou Topó Recebia Vem rapaz Levantou no braço Bata no Bata no Topo O peitinho Ela recebeu Trata intermediária Passando a bola Emerson Chutou Agora por último Gota aí Rodrigo Guerreiros Vencendo fora de casa Por que Tô indo Guerreiros Nesse momento Na metade Olha aí Batendo Pra fora Do gol Que jogo A bola O tempo Corre O tempo É inimigo Do Ete O Ete Quero empadinho Do lance De Lucas A bola Não saiu Pedi não saiu O toque Já voltou Olha o goleiro Saiu do goleiro E tirou Segura Pobreza Lucas O goleiro Segura Pobreza Jogo paralisado Veja aí A festança Festança Esperança Aqui O pessoal Descometa 1x0 O peregrino Do Ereiros Moro O Olimpá Será Coetitado E o Tadab Pra fora Cobrança Feita Balançado De novo Outra cobrança Passar Luiz Goleiraço Luiz Derrubado Emerson Foi derrubado Tá valendo No tempo Reversão Reversão Tu deu Reversão É reversão Lateral É reversão Lateral Deu Reversão Meta É reversão Lateral É reversão Lateral Porque O brancelero Lateral Errou Dominou Já não sei Fiquei assim No canto Mas eu vi Lateral Olha o filtro E tal Pega o Voltado Colocado Bola Sobre Tio Wagner Lá vai Wagner Na formação Mocasai Boa Vai lá O corpo Estendido No chão Vibraso Vibraso Muito bem, o jogo já reiniciado, já tá valendo Tocou colocado, vamos fazer defesa Toque rodou pra trás, segura o goleiro Wagner, Lava Wagner, Patel Luiz de novo Toque a tabela entre a equipe, olha lá, Luan saiu, vai derrubar o topo Gol É do Guerreiro, palmeiro número 10 Campeando e levando uma ampla vantagem sobre o aniversário Gol da zero para o Brasileiro, subescola técnica Vitória histórica, Pepo técnico Pepo técnico, Mundial, sub-17, esteve muito rápido Muito bem Vamos voltar agora com o jogo Vamos lá O jogo vai ser reiniciado A partida segue nesse momento 2 a 0 A partida está valendo A tabela é bom Olha o toque em Luan Segura Ele é bem O moleiro é bem Pian Pian recebeu Partiu para trás outra vez Olha lá Olha o toque em Luan Gol Cidre Número 6 3 a 0 Caminhando cada vez mais Para o peito no fora de casa Anderson O toque em Luan Não domina mal Domina mal Ele sou mal Já deu Levando a melhor Deixou para Anderson Olha o chute Desviou é canto Desviou para fora é canto Vai rolar Rolou para trás Batendo com o prato Empurrado não dá nada não Gol no toque É o gol Pede o mundo passar Gol Anderson Número 87 Número 87 No prejuízo Demenui o prejuízo Gol no combate Wagner Saiu a bola O Eterno está morto não Segue na partida Tocou errado O balançar não Tocou o Luan Faz o levantamento Mas quando fica o Paulo Anderson briga Leva melhor Lava aí Falta E tem que ter cartão E tem que ter cartão Vai ter cartão óbvio Amarelo na mão Amarelo E o Paulo está reclamando de quem? Foi falta clara Foi falta clara Derrubou na cara dura A sorte é que não foi outro homem Reclamando de quem a torcida Foi falta sim Wagner na bola Tem Anderson também por aí No seu lado esquerdo O goleiro Luiz vai chegando ali Na linha Olha a bola batida mal Não, ali é na barreira Ele já está chegando Olha o combate Anderson Anderson Dois na sua marcação Ele retorna atrás Wagner Para aí Olha a bola Saiu A bola saiu Llegou no chute E pegou A bola saiu Desviou É outro campo É mais um campo Para vocês O tempo está correndo O tempo está passando O tempo passa O tempo não para Luiz Almeida Ficura na bola Mais uma final para você Vai pitar a compreensão Pitar a compreensão Rolou para trás Errou Vai Anderson Puxou Vai Tem um palco de novo Não deu nada O juiz Não deu nada O juiz Dominou Caiu Não deu falta Também não Ponte de bola Fez o passe Fora a chance Vai pitar a divisão Carada Gol Gol 3 a 2 Diminuindo o prejuízo Para diminuir o prejuízo Agora nos minutos finais Nos minutos finais O jogo vai pegar fogo 3 a 2 Para o Guerreiros Vai ser iniciado Mundial Sobre a 7 O ECV é muito mais do Brasil Muito bem Tem um tempo O técnico ainda está Tem um tempo Para a equipe do Guerreiros Vai ser reiniciado o jogo Vai ser reiniciado a partida Que jogo complicado Vai ter um reinício Rolou Recomeça a partida Nominou a bola Rodrigo Matheus Por ali Na marcação Ihan Vai apetar a cobrança Lá do lateral Tiro lateral cobrado Luiz Faz o levantamento No toque de cabeça Para fora Para fora Lua no arremesso Chegou no chute Luiz Se adianta para atinar Olha o chute Trasteiro para fora Vai ter pressa Vai ter pressa Luiz Luan Sai no arremesso Lucas Come na bola Anderson vai passando lá por trás Além da marcação Ainda Lucas Já passa a bola Anderson Autor de dois voos Dois voos Olha que caindo Geleroso Para fazer a defesa Olha lá Olha lá Ainda pode sair de cima não Olha lá Anderson Provocando Luan Remeiço feito Anderson Que tá correndo atrás Correndo atrás do resultado Termina o prejuízo Autorizado Toque de bola Chegou na batida Bora Abrir ganhando Cabeçada Quase Vai acabando O jogo Colou atrás para Luan Luan bateu rasteiro Luan pegou Vai cobrir Vai cobrir Pegou A bola Vai colocar agora Anderson no arremesso Igor Lucas Anderson já corre na ponta Atrás da marcação Ele recebe Anderson Consegue o toque Foi bom A bola não saiu Escapa da jogada individual Igor Pela bola saiu 35 minutos 35 minutos em gravação Vai acabar o jogo Feita a cobrança Feita a cobrança Feita a cobrança Colou Mal feito Lava Wagner Por baixo Com uma jogada perigosa Jogada perigosa de Matheus Vai pintar a cobrança É Anderson na bola Anderson na bola Ele tocou na ponta esquerda Rodrigo Já rola a bola Já briga Foi no combate Bate, bate ali Trancos e barrancos Certeiro lateral Agora Para os guerreiros Luiz Luiz Tompe de bola O jogo vai acabando Ih rapaz Comeu Levado Lucas da Matheus Luiz Vai rolar a bola Vai rolar a bola Chamou E ainda batida Outro corte Pra fora Novo tiro lateral Junto a Complicadíssimo Você acompanha As emoções Do futsal 2017 Vai pintar a nova cobrança Do jogadores vão chegando O toque Vai pintar o toque Enrolou Nabicu Da hora A bola Passando Vai sair Luiz Abastou E Luan Vai sair No remesso Quando acabar Todo mundo Vai pra cima Anda Só no bola Som pra Fora Olha o toque No remesso Vai cobrir Vai cobrir Bola saiu De novo A torcida não tem pressa Foi lá A bola Para os torcedores Olha o Matão No peito Bom lance Tocou pra trás A bola voltou Tentou fazer a fita Pertão também Olha a briga Brigou pela mão Pelo combate Nada Nada Pertão também Olha o gol de ataque Vagre Da dela Bixadinha pra Lucas Olha o gol pitado Lucas Na ponta esquerda De volta Zé Pinta Sendo na barcaçola Ela sai Que jogo Amigo Que jogo Que jogo Que jogo Retorna atrás Do goleiro Luan Dominou Pian Olha o gol de bate Pressão Da equipe Do ET Pressão Equipe Que é uma verdadeira Oliveira Saiu Bicuda na bola Defendeu Aqui no ginásio O professor Lucilo Abla Tá 3x2 Olha a cabeça Cortou Defesa Voltou Bola Saiu Anderson Jogando muito Anderson Jogando muito Ele não estreou como titular Aqui no jogo Não estreou como titular E agora vai Sendo o melhor da partida Mesmo perdendo Toque muito Olha lá Olha lá É o quarto Boa Da multidão Da multidão Da multidão Lula 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 Chegou o gol Lula Chegou o gol Rodrigo GOOOOO GOOOOOOOL Rodrigo dá o título Ou será Ou será que é Vai acabar o jogo 40 segundos Já O toque Caiu Não é falta não Perdeu a bola Tentou fazer a pinta Olha a briga Lula Chegou Segurou Tem jogador Que cheguei no chão Olha a briga Lá saiu E olha a pantanaria Começou a pantanaria Começou Começou Dando o mundo lá pra cima Lamentável Uma cena lamentável Quase que começa a pantanaria Uma pena Uma pena Uma pena Que tem que nascer Lula Vamos lá Lula 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 Que cheguei no chão Lula 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 Uma cena de briga Marca o final do jogo 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 O jogo está paralisado Cartão vermelho, Rodrigo e Anderson Dois jogadores expulsos Vamos lá, vai iniciar o jogo Vamos lá, pata ponto O vôleiro lá domina Virei louca na bola, mais um Vai mais um Boa, boa, boa Primeiro bateu pra fora Vai acabar Luan Ian matando o peito Perdeu a bola, Ian Perdeu a bola, Ian É mais um Tiro, goleiro Tiro, goleiro Tira a defesa Fultou Ian bateu, mal Fogo, corte Volta Dois em cima da marcação Cruzamento Boa, saiu Capitário que o Branco fez o corte na frente Acabou Acabou Fim do jogo Guerreiro 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 É campeão Na terceira Copa ETL Futsal Merecido Um dos títulos mais merecidos Agora lá estou se gritando na campeão O Epi, né? O Epi, não sei Meus amigos, valeu, viu? A gente vai encerrar aqui a gravação A gravação, os troféus e as medalhas vão estar na página do ICB, certo? O facebook.com.br e o ICB, você vê lá E os troféus e as medalhas, a entrega de tudo isso vai estar por lá Viu na página Obrigado Brasil pelo seu carinho, pela sua audiência Condeão Sub-17, o Ex-TV é muito lá no Brasil Ex-TV, Pernambuco na alma, Brasil no sangue Boa noite a todos e até a próxima Tchau